Suculência, qualidade e muito sabor das carnes premium. E também um super buffet de salada na churrascaria Prenta Gaúcha. Tudo up, testou e aprovou. Temos muitas novidades, muitas variedades, como você falou. Nós temos um buffet com 35 tipos de salada, uma mesa de sushi, uma variedade muito boa de sushi. São mais de 10 pratos quentes e 22 tipos de carne. Carnes, eu vou destacar hoje uma carne que está sendo muito bem aceita pelo cliente, através do Prenta Gaúcha, que chama-se bife ancho. E conhecido também em alguns mercados como filé de costela. É uma carne nobre, bem suculenta, que fica depois do contrafilé, próximo do filé mignon. Agora a gente sabe que é um ambiente bastante agradável para todos os públicos, não é? Para todos os públicos. E além de ser um ambiente bem assim agradável, nós estamos com um preço muito bom, um preço especial, trabalhando de segunda a sexta-feira, R$ 25,90. Porque a gente sabe que por aí está muito difícil, né? Eu costumo dizer, uma vez, a pessoa para ir num rodízio, numa churrascaria rodízio, ele ficava o dia de manhã inteira sem comer, porque o rodízio era um preço muito alto. Hoje nós encontramos rodízio com uma boa qualidade e um preço bem acessível, um preço bom. A gente viu aqui que além do preço acessível, da variedade de carne, do buffet de salada, também tem os pratos quentes, né? Temos pratos quentes, trabalha com peixe também, siri gratinado, bacalhau gratinado. Fizemos sempre uma paídea, final de semana, nos domingos, um camarão na moranga. Então a gente varia bastante. O rodízio é assim, como você serve o serviço, a pessoa vem aqui e se serve à vontade, a gente tem que sempre mudar, trazer novidade, trazer o cardápio, coisas boas, para não ser todo dia a mesma coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho